Agora, bora falar da vida pessoal da Carol Maloca. Pra começar, teu nome verdadeiro é Carol? Maria Carolina. Maria Carolina. Aí ficou conhecida na internet, agora ficando conhecida na televisão como a Carol Maloca. Certo? Mas na vida pessoal. Carol Maloca é aqui de Pernambuco mesmo. Ela já falou pra gente que é casada, tem irmãos. E como foi pra tua família quando receberam a notícia que você iria fazer parte de um programa televisivo, um programa de televisão? É, eu sou daqui de Recife mesmo, moro em Paulista. É o interior que eu tô brincando. Interiorzinho perto? É Paulista, é bem pertinho, R$40,00 de Ubi. E quando eu recebi o convite, todo mundo ficou muito feliz. Então acredito que minha avó, ela desde pequena... Qual é a minha avó? Elza. Dona Elza. Isso. Desde que eu era pequenininha, que ela dizia que eu ia trabalhar com TV. Desde criança, eu dizia, essa não vai pra TV. Vai pra TV, tenho certeza. Aí hoje eu vejo, graças a Deus, minha avó em vida, eu realizando um sonho dela. Ela tá com quantos anos, dona Elza? Ela tá com 81, porque 81... Beijo, dona Elza. Beijo, volta. Mais saúde, vida mais longa, né? Isso. Mais 30, 40 anos de vida, é pra senhora, né? Virou fã do que é arretado, o avó não perde, virou fã. Mas ela assiste todo dia? Todos os dias ela assiste e liga. Ela sempre liga pra mim de manhã, pra me dar bom dia e dar boa noite. Ah, porque tu mora com teu marido, né? É, ela sempre liga, ela me chama Coca, meu apelido. Coca? É, Coca. Mas por causa do refrigerante? Não, ela botou coquinha, ficou. Aí ela, coquinha, minha filha, não perco um programa, não sei o quê. Aí eu vejo, acho muito legal, assim, a realização da minha família. Tá todo mundo muito feliz, assim, com as oportunidades. E você, hoje vendo você já há dois meses, né, Carol? Dois meses. Qual o sentimento que você tem? Porque eu acho que com dois meses a gente já perde um pouquinho do medo do ao vivo. Já vai perdendo. Eu acho que eu tô começando a perder agora, tipo, da semana passada pra cá. Começou a perder o medo. Os dois meses mesmo, foi semana passada. Aí agora que eu tô sentindo que eu tô perdendo mais o medo e deixando mais me divertir, assim. Pra brincar, é o que a gente faz. Agora tu já se deu conta, olhando assim, tu já se... Porque, tipo assim, eu faço venenoso há mais de quatro anos. Eu só me dei conta mesmo depois de um tempão. Então hoje, parece que a ficha não cai. Quando a gente tá ao vivo na segunda maior rede de televisão, e aqui também do Estado, a gente não se dá conta que a gente tá num veículo importante como é a Guararapes. Mas já caiu essa ficha pra tu Maria Carolina, né? Pra tu Maria Carolina, ou tu ainda não... ou ainda a ficha não caiu literalmente? Não caiu, não. Não caiu, né? Demora um tempo. Não caiu. Ontem eu fui pegar um... Pode dizer? Diga. Fui pegar um Uber, um moto, aí eu acabo a tua da TV, né? Caramba, louca, não sei o que. Aí eu, é, eu ia deixar essa corrida num fiado, num roupa demais, que eu sou da TV. Mas, mas, tu pode fazer uma coisa que eu faço. O quê? Às vezes o cartão tá estourado, aí passa uma corrida e fica devendo. Era isso mesmo, mas o cabra fica sabendo? Fica não. Ah, e eu doidinha mandando o povo fazer um pics pra mim. Não sabia, digo, eu tô com esse, digo, eu tô na TV, não posso tá fazendo esses negócios mais. Aí vai sair do carretado pra página policial do balanço geral, né amiga? Pois é, exato. Aí fica... Um venenoso. Caramba, louca, devendo aos motoristas aí, gente. Não façam corrida com a... Não façam, não façam. Obrigado.